E aí e sejam todos muito bem-vindos galera mais um vídeo aqui no canal isso que queremos simulei tudo dezenove tudo isso não galera o nosso episódio 198 galera aqui da nossa série aqui do mapa sul do Brasil moçada temos aí com mais um episódio top da nossa série para vocês hoje terça-feira moçada tudo estamos aqui novamente com a nossa Scania 143 galera com a boiadeira que a gente alugou aí no episódio de ontem para quem não acompanhou no episódio de ontem também galera a gente levou a nossa plantação de churrasco né a nossa irmosa lá para a fazenda galera e hoje tô vindo aqui de volta na no comércio dos animais galera comprar mais animais para a nossa fazenda hoje a gente vai tá comprando aqui galera as ovelhas e também os porquinhos aí para nossa fazenda e eu não sei se dá para eu levar o que eu tô imaginando que eu posso levar lá para a fazenda mas se der a gente vai levar tudo de caminhão beleza galera e também hoje o objetivo do nosso episódio galera é tá comprando aí os tratores que a gente vai tá usando lá para a fazenda dos animais beleza então vamos lá já vai deixando aquele like eu já vai se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito aqui perto então vamos lá galera vamos comprar uns porcos aqui esse tipo de animal não é suportado no rebote e galera aí achou caramba achei que dava moçada barbaridade que loucura galera eu achei aqui juro vocês que achei grave bom mas você não dá tudo beleza não faz mal não sem problema algum galera transporte de animais aqui é entrei que alugar outra carreta daí gurizada bom mas tudo bem vamos deixar de fora então não vamos levar mais aqui com a boiadeira tá então vou devolver a boiadeira fechou brick então eu achei que dava galera perdão acho que eu não sabia realmente não tinha visto ali que não dava para transportar outro tipo de animais com a boiadeira essa aí que a gente tinha alugado até o momento beleza então vamos descer livre a fazenda ali para a loja de novo né perdeu falei errado ali tá se você escutar um barulho eu que mexer no microfone a empresada vamos lá então vamos comprar o nosso o nosso tratores beleza vocês inscritos deixaram várias sugestões aí de tratores para a gente tá comprando é claro não vou conseguir atender o pedido de todos vocês inscritos tá por caso que foram bastante gente que pediram os tratores então não tem como eu atender o pedido de todos vocês inscritos aí para tá comprando os maquinários que vocês pediram beleza vamos pegar um dinheiro emprestado aí do banco tá bastante grana a gente tá devendo aí bastante grana mas eu de menos também eu não me importo muito aqui galera vamos completar um milhão e seiscentos de dívida nossa senhora eu corria deve bem pouco banco graças a deus né bom vamos lá galera vamos alugar comprar uma prancha tá primeiramente a gente vai comprar uma prancha para fazenda prancha é importante prancha é bom ter tá então vamos comprar aqui uma prancha para nossa fazenda galera prancha tem que ser amarela meu ponto de vista prancha tem que ser amarela porque amarelo tudo combina galera vamos comprar os tratores então pera aí deixa eu dar uma olhada aqui eu acho que eu tenho alguns outros tratores perdido para cá que eu precisaria dar uma olhada eu vi vocês inscritos pedindo vários tratores então como já falei para vocês não vou conseguir atender o pedido de todos mas devagarinho a gente vai tentando comprar os tratores que vocês inscritos pediram com o tempo com o passar do tempo aí tá o 4292 gente já usou na primeira temporada eu não tô enganado aqui temos o que de trator que a gente poderia pegar galera 1292 1292 não adianta né ele também creio que não adiante tá mas na verdade eu quero pegar os tratores que vocês inscritos me pediram então vamos lá vocês pediram galera para pegar um valmet 88 bastante gente pediu um valmet 88 então já decidi aqui ó valmet 88 olha de bonitão valmet vou deixar as rodas dele padrãozão assim galera tá não vou mexer nas rodas dele acessório galera acessórios seria aqui ó pera aí o acessório galera seria o gps de pulverização beleza que dá para colocar em cima da gabina vocês estão vendo lá o meio bugado mas depois ele já se arruma entende se a gente quisesse é claro e esse designer galera ó eu sei lá eu vou deixar o tratores é um desse jeito aqui galera eu acho que ele ficou bem legal com a gabina tá eu na minha opinião acho ele muito top essa gabinazinha tá achei ele super lindo esse tratorzinho beleza aqui ó se a gente quisesse colocar os acessórios nele tá mas eu só não quero né vamos sair assim sempre fica mais bonito então valmet 88 turbo série prata a turbo beleza e aqui tem ele galera com o fl né gente eu não sei qual fl que é para esse trator aqui dependendo qual fl que for galera vou deixar ele para trabalhar com fl tá então eu já vou dar uma olhada aqui na compra do fl e se qualquer fl der certo a gente vai colocar qualquer fl o problema se for aqueles fl feio que a gente tem que colocar galera daí aqueles fl fica horrível né será que fl da bandeirante aqui ó dar vamos experimentar comprar galera se faltar dinheiro para comprar outro trator a gente dá uma olhada ali pega mais um pouco de empréstimo e compra os tratores tá lembrando vocês inscritos a gente vai começar a arrumar já amanhã provavelmente já a nossa fazenda lá começar a trabalhar com extradores e tal beleza então assim ó não percam os próximos episódios tá lembrando a vocês inscritos também e se você ainda não é inscrito lá na no canal da roxinha galera canal da roxinha tá crescendo aí então live todos os dias às 9 horas da manhã lá na roxinha para você inscrito que ainda não acompanhou nenhuma live todos os dias às 9 horas da manhã lá na roxinha moçada tá bom deixa eu coisar só por aqui que por aqui fica mais fácil de descer essa rampa aqui a prancha e beleza vamos deixar aqui mesmo e agora vamos dar uma testada ver se o valmetão aguenta ó ó aqui o valmeto 88 6 que é valmeta então tome o valmeta e talvez se engata aqui a bandeirante nele galera nossa ficou super top é descredo ó eu achei que ficou bonito um pouco bugado tipo aqui ó ó ficou um pouco muito pegou o legado mas eu achei que ficou muito bonito né Oi Oi o foi bom então fui na estileira galera Beleza bom a gente tem tantos FL comprado que Jesus amado hein bom vamos comprar aqui então agora a gente precisa de mais um trator né galera comprar a concha tá a gente vai ter que comprar mais algumas coisas pra trabalhar com esse trator com a FL, e ó, eu vou comprar aqui ó, pera aí vou colocar uma por uma em cima ali da prancha a gente tem que arrumar a fazenda lá dos animais também galera, eita, é nóis será que o tratorzão vai dar conta da FL? só quero saber isso agora, hein beleza, desengatou aqui tá, beleza fechou o brilho, galera o que precisamos comprar mais aqui pra fazenda precisamos comprar aqui, ó, esse emleirador tá, que seria pra nós arrumar a silagem quando a gente fazer silagem deixa eu ver aqui mais uma plana acho que a plana não a paleteira, galera a paleteira também a gente precisaria comprar mas por enquanto eu vou comprar só esses dois aqui beleza? isso aqui pra gente arrumar, né, galera a silagem o dia que a gente for fazer, né oh, 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 oh Tá, beleza Aqui, deixa eu val meter Já passei aí cintas pra não cair nada, né Aqui, ó, já passou aqui, tudo bonitão Beleza Temos aí mais cento e poucos mil euros, galera Pra comprar o outro trator Tá Isso é a questão, galera Tem que reformar a fazenda lá também, tá Não tem barracão, não tem nada Então, provavelmente próximos episódios Mais gastança de grana aí pra Arrumar a fazenda lá Fechou o break Tava vendo vocês inscritos Reencontro o Márcio Vocês querem o Márcio Esfrega, né Márcio Esfrega, moçada 2,92, seria top Ah, o problema é que esse 2,92 A gente já trouxe no canal, ó Eu tô enjoado dele Vou trazer esse 42,90 Quero ver como é esse 42,90 Eu acho que eu já trouxe ele também no canal, né Se eu não tô enganado, eu já trouxe Tá Peso Mas será que vale a pena comprar esse outro trator? Vale a pena pra comprar Porque ele é pequenininho, né É Eu acho que sim Porque ele é pequenininho A gente vai precisar de um trator pequenininho Nossa, beleza Dá pra colocar Meu Jesus, amado Dá pra colocar um trem no trator? Não dá, não? Pelas barbas dos profetas Designer Ó, vou deixar ele antigo assim Acho legal Vou colocar o motor dele Um 4,292 Para lama Eu acho bonito Para lama nele Capamento, galera Vou deixar esse cromadão aqui Acho bem legal Designer antigo Vou deixar o antigo, galera E sem aqui a pá carregadeira, né Não tem necessidade de pá carregadeira nele Tá, beleza 99 mil Uma seisão Fechou o break Precisamos de mais um trator, né Mais um trator um pouco maiorzinho Então bora pegar mais uma grana aqui Então a gente vai pegar 2 milhões de empréstimos E vai ser pouco ainda Mais um trator precisamos Um TM Eu vi vocês inscritos me pedindo também um TM, galera Não, eu vou trazer os trator que vocês mais pediram TM, Massi e Valmet, tá Doutor dos Tratores foi pouco pedido 1, 2, 3 comentários Então por isso que eu não vou trazer, tá O TM vai plantar, galera Tá, vai plantar milho para fazer silagem Essas coisas Ele não vai ser muito grandão Né, a plantadeira não vai ser muito grande Então Não precisa um trator muito Robusto Comprar ele assim, ó Pneuzão, balão Acho que fica bonito, galera Beleza, trator comprado Deixa eu ver mais o que que eu preciso comprar Uma plantadeira agora, né Uma plantadeira Bom, eu tenho umas outras plantadeiras que eu preciso abaixar de volta Que eu não tenho mais, tá Que eu vou trazer ela para o canal Então Amanhã a gente vai ter a nova plantadeira Aí também, tá Galera, amanhã ou depois de amanhã Fechou? Então tá aí, galera Os tratores novos Beleza Valtra Valmet, né Na verdade Valmet 88 Massi 4292 E teve 70, 40 Tá Falta ainda, galera Carretão Falta A gente vai comprar uma forrageira grande Nossa Falta muita coisa O único trator que tem GPS é esse aqui, tá O outro trator nosso não tem GPU Ah, beleza Cai fora da arma Papai Amado Tá Creio eu que caiba os três tratores, tá Galera Creio eu Bora lá do 4292 Ou 292 4292 Não é a mesma porcaria Se eu falar errado Não Não dei em bola Creio eu Que fecha a rampa, galera Tá Beleza Vamos ver se vai realmente fechar aqui, gurizada Olha a frota dos tratores novos, hein Três tratores Creio que tá bom, galera É Ficou um pouquinho Ficou um pouquinho bugado ali a roda Mas Não dá nada, né Bom, beleza, galera E aí E agora Bora com vocês inscritos Comentem O que que vocês acharam Da nova frota de tratores, tá Olha aí, ó Então, galera Olha aqui, ó Tirar um print até Eu acho que vou colocar até assim de capa, ó De vídeo pra vocês hoje Diferente Piada Galera Hashtag Trio Tá Hashtag Trio, então Já deixa a hashtag Trio Por que Trio, real? Trio dos tratores, né Trio dos tratorzões, hein Bom, então Já deixa a hashtag Trio aí, galera E sim Bora lá pra fazenda Levar os bichão Pra casa Olha, eu tô curtindo Gravar esse estilo de vídeo aqui Tipo Estilo de vídeo É os mesmos Mas só que Transportando trator Comprando os animais Tipo Fazendo um pouquinho diferenciado Sabe Eu acho que tá ficando Bem bacana a série A série tem muita coisa Pra vir ainda Agora Tem muita coisa pra vir Na fazenda ali Dos animais A gente vai Parar de trabalhar um pouco Com grãos E focar, né Ali Fazer silagem E plantar milho Essas coisas Entende, galera Eu acho que vai ser Bem da hora a série A série vai dar uma revolucionada Acho que vocês inscritos Vão voltar a acompanhar A segunda temporada Espero, né Espero que sim Pelo menos Bom Vamos que vamos Vamos embora Vamos subir o Moro Da Agua Sovelina aqui Com o nosso Scanião E os nossos Três criatores Deixa eu ver Galera Eu acho que não faltou nada O Marcei O Marcei Ele vai Tipo Puxar os carretões Com ração mista Essas coisas E o Valmet Vai ficar pra carregar a ração Essas coisas O TM Fazer silagem Puxar os carretões E O Marcei Zinho Como já falei pra vocês Vai Puxar Carretão de silagem Tipo Ação mista total Fê Numa coisinha ou outra E o TM Vai plantar Plantar Puxar carretão de silagem Essas coisas Ajudar na compactação E tal Entende E eu vou comprar Uma plantadeira da Star A Star Cinderela A Cinderela 11 linha Galera Plantadeira pequena Só pra gente plantar milho Mesmo ali pra fazer silagem Sabe A série vai ficar bem bacana Galera Vocês vão ver Vai ficar bem top A série aí Conto com o apoio de vocês Inscritos Para claro Deixarem aquele like Apesar do caminho Que vocês estão vendo Que vocês estão fazendo Os buracos Estão voltando pra trás Pois é Pesou Também galera 27 toneladas Parece pouco né Mas 27 mil toneladas É muita coisa Que transporte qualificado A maior correia de motorista Tá maluco Reação de motorista Que é uma coisa É neto Galera Vou ver Vou colocar uns barracões Também Pra gente armazenar Sabe Os feno Tudo de pezinho Essas coisas Vou fazer uma engenharia Nessa fazenda aqui Pra Deixar tudo mais fácil Pra nós Entende Tudo bem mais fácil mesmo Provavelmente amanhã Ou depois de amanhã Lá por quinta-feira Vocês já vão Assistir o vídeo aí Olhando A construção da nova série Tá E de repente Galera A gente vai focar Em trabalhar com Com assim Com Vacas de leite Essas coisas Sabe Pra dar uma diferenciada Sabe Porque a gente sempre Trabalha com as mesmas coisas Então seria bem Diferente se a gente Focasse em trabalhar Só com Animais Entende Acho que a série Terminaria em alto estilo Bom Mas vamos estacionar Esse caneazinho Aqui na frente Beleza Fechou o brick Tá Peraí Eu esqueci De abrir a tampa Aqui Tá Abrindo a tampa Aqui Da Carreta Da prancha Beleza Isso aí Vamos lá galera Vamos descer Trator por trator Aqui A gente vai ter Trazer os implementos Também E eu vou tentar Trazer os implementos Tudo em vídeo Galera Sabe Fazer um Dois vídeos Só puxando Implemento Aqui pra essa série Ah Eu acho que Não vai atrapalhar Se eu deixar Os tratores Aqui pra baixo Vou deixar Os tratores Aqui galera Pra não atrapalhar Muito na construção Da sede Beleza Ah Falta ainda Um pulverizador Pequeno Uma 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 Kisuta Nenhum Galera Vou só tomar um gole De água Bem rapidinho Aqui Já continuo Conversando Com vocês Inscreves Nenhum Pop Al Done Amar A Can Beleza A Back A Out Beleza, galera Vamos deixar aqui, então O negocinho lá pra empurrar selagem Essas coisas Agora vamos pegar nossa concha aqui, tá? Tem que levar a garota, galera Porque o tratorizão aqui é meio louco Mas eu acho que vai ser bem útil, tá? Qualquer coisa a gente veio pra comprar outro 88, galera Mas creio eu que esse aqui vai dar conta do recado Esse 88, gente Tá, beleza Fechou o brinco, então, galera Maquinários tudo transportado Já os nossos três novos tratores Agora é hora de fazer uma limpa Aqui na sede, tá? É hora de remover tudo isso aqui Eu não sei, eu queria remover essas árvores aqui Mas tô com medo de remover elas Mas veremos, talvez Vou dar umas olhadas aqui Pra ver o que eu consigo fazer aqui No mapa, beleza? Então, galera Vamos ver De repente no próximo episódio A gente faz um vídeo aí Um pouco diferente Fazendo uma terraplanagem Quem sabe Dando uma mexida aí Pra ver se a gente consegue fazer uma Sedezinha bem bacana aí Na nossa série, beleza? Então, espero que vocês tenham curtido os tratores Perdão, mais uma vez Não consegui atender o pedido de todos Mas era isso, beleza? Então Não se esqueçam de acompanhar, galera Todos os dias A nossa live lá na roxinha A partir das 9 horas da manhã Tá certo? Então era isso Forte abraço a todos Fiquem todos com Deus É nóis, valeu Falou, galera